Fala rapaziadinha do YouTube, hoje a gente vai ensinar vocês a fazerem a caipirinha de um litro, tá certo? Um litro? Um litro, a gente vai utilizar um velho barreiro, que tem um litro, dez limões, tai chi, gelo e açúcar, bem simples, tá ok? Então vamos começar essa belezinha aí, vamos começar aqui, vamos cortar os nossos limões, sempre cortando as duas extremas, tirando aquela partinha branca pra não ajudar a nossa caipira, vamos jogando aqui, sempre deitada pra quando a gente macerar, não macerar a casca, tá ok? Vocês podem ver, a gente ainda tá cortando os limões, porque eles são muitos, essa vai ser a caipirinha de um litro, se você quiser fazer dois litros ou três litros, é só dobrar a quantidade, que vai sair conforme combinado. Bom galera, terminamos de cortar os nossos limões aqui, agora a gente vai colocar o açúcar, tá ok? Vamos lá, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito colheres de açúcar, beleza? Agora a gente vai macerar essa belezura aqui. Bom, terminamos de macerar aqui, agora a gente vai jogar o nosso gelinho, ó, coisa bonita, hein? Agora é a parte, a parte mais especial do vídeo, a caixa seia. Coloca um slow motion aí, Blazer, pra elas verem como que ela cai. Agora a gente vai, naquela mexida pra não ficar forte, né? A gente quer que fique um brinco equilibrado e gostoso de beber. Bom, terminamos de mexer o nosso drink, agora a gente vai dar aquela enfeitadinha marota. E é isso, agora confere aí como é que ficou a nossa caipirinha de um litro e vai! Bom, então tá pronta a nossa caipirinha de um litro, agora vamos provar e dar a nossa nota alcoólica. Coloca aquele funk safado agora e vamos lá! Bom, ficou bem equilibrada, porém a nota que eu vou dar é nota sete e meio, tá bom? Porque tem bastante limão, a quantidade de açúcar foi bem colocada. E é isso, se você curtiu essa caipirinha, por favor, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, comenta aí se você fez ela, se você tem uma indicação de brinque. E é isso, ficou muito boa, nota sete e meio, muito boa pra você fazer aí com suas amigas, com seus amigos, desses dias quentes aí. E é isso, se você gostou, deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal que tá vindo coisa boa aí. A gente vai colar em Sampa agora, no próximo final de semana, vamos fazer uns vídeos lá. E é isso galera, parceria gostosa, parceria boa com a dona Tamara, a Tamara, a gente não esqueceu de você, a Tata, a Tata, a namorada dela. A gente vai tá colando lá, vamos fazer uns vídeos com elas aí, são duas meninas parceiras, amigas nossas aqui de Bauru, que estão morando lá. E é isso, muito obrigado pelo acesso, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e muito obrigado por essa beleza aí.